Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo de banana e vou mostrar aqui para vocês como que eu preparo o meu bolo. É bem simples, fácil e fica muito gostoso, uma delícia gente. Então eu já estou com as bananas aqui, as minhas aqui são bananas nanicas, então vamos começar a fazer o nosso bolo. Aqui nessa vasilha eu vou acrescentar dois ovos e vou bater eles, tá gente? Vou fazer aqui na tigela mesmo, mas se você quiser você pode bater no liquidificador o seu bolo, tá bom? Vou bater esses dois ovos aqui. Pronto pessoal, já bati os ovos aqui com o garfo mesmo, eu acho mais prático. Agora eu vou acrescentar aqui cinco colheres de sopa de açúcar, tá? Vou mexer aqui um pouquinho, já vou acrescentar aqui agora duas colheres de manteiga, manteiga ou margarina. Então aqui eu já acrescentei duas colheres de manteiga, vou mexer, ficando assim, já misturei bem aqui. Agora eu vou acrescentar aqui farinha de trigo sem fermento, aí você vai acrescentando aos poucos. E aqui eu acrescentei duas xícaras de farinha de trigo. A gente vai mexer aqui essa farinha de trigo para desmanchar bem aqui o açúcar. E agora eu vou acrescentar aqui um copo de leite, a gente vai acrescentando aos poucos. lembrando que a xícara que eu tô usando para medir aqui é de 200 ml. E agora aqui, gente, eu vou acrescentar 50 ml de água, tá? Eu coloquei aqui no mesmo copo que eu medi o leite. Então, eu coloquei aqui 200 ml de leite e 50 ml de água, tá? Por que a água? Porque a água, gente, vai deixar o nosso bolo mais fofinho misturado com o leite, tá? Eu sempre uso essa técnica porque o leite deixa a massa um pouco pesada. Então, por isso que eu gosto de acrescentar um pouquinho de água. No caso, a gente usou aqui 250 ml de líquido, né? 50 ml de água e 200 ml de leite. Ficando a massa assim, ó. Agora aqui eu vou acrescentar uma colher de fermento. Vou mexer aqui esse fermento bem delicado, tá, gente? Agora aqui eu piquei duas bananas, corto os pedacinhos e vou colocar aqui na massa do bolo, tá, gente? É assim mesmo. Eu gosto de misturar junto com a massa do bolo. E aqui a gente mexe delicadamente, tá bom? Porque eu gosto de fazer assim e a hora que a gente vai comer o bolo, a gente encontra os pedacinhos de banana na massa do bolo. Agora eu já untei uma forma, vou adicionar essa massa na forma. Agora aqui eu já untei a forma com óleo. Não precisa farinhar, fica a seu critério. Se você quiser farinhar a forma, tudo bem. Eu só passei óleo, tá, gente? E vou adicionar aqui essa massa na forma. E agora, gente, eu coloquei canela em pó aqui por cima do bolo. E vou levar pra assar por mais ou menos aí uns 30 minutos. E já volto mostrando pra vocês como que ficou esse bolo de banana, tá bom? Agora aqui eu dou meio que umas mexidinhas aqui na canela pra misturar melhor. Pronto, gente, o meu bolo já assou. Eu me descuidei um pouquinho e ele ficou um pouco douradinho, viu, gente? Mas eu gosto assim, quem me segue aqui no canal já sabe que eu gosto de bolo douradinho. E também ele tem canela por cima, né? Por isso que ele fica assim. Cresceu bastante, até meio que rachou aqui por cima, né, gente? E eu também deixei ele um pouco mais no forno, eu me descuidei. Então, pessoal, agora eu vou cortar esse bolo e vou mostrar pra vocês como que ficou essa delícia, esse bolo de banana. Desenformando aqui. E olha só que maravilha de bolo, gente! Então, gente, já cortei o bolo e olha só como que fica. Uma delícia, gente, fica fofinho. Recomendo você fazer esse bolo aí na sua casa. Que a gente sente o sabor dos pedaços de banana no meio do bolo com o sabor de canela. É super gostoso esse bolo e recomendo você fazer o seu. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!